E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tô aqui pra reagir, Kim Shin Hong, chamado de Suno Valkyrie, China, do Martin, meus amigos Sério, vocês gostem, vocês estavam pedindo muito, é um personagem que a gente não ouviu falar ainda, tio Matos, acredito que esteja no mangá O personagem ainda não apareceu nos episódios que foram animados, mas vamos ver como é que vai estar, tô bem ansiosa aí porque tá todo mundo falando E vocês estavam pedindo bastante, então é isso aí meus amigos, vamos que vamos Verdade, meus amigos, mano, pra mim também é um personagem que eu nunca vi, vocês estavam pedindo bastante, então deve ser o hype, né mano O que vocês estavam pedindo e o maluco parece que é brabo, porque eu vi a capa aí, esse negócio aí E outra coisa, meus amigos, a gente faz live todo dia lá no site do Rojo, uma e meia da tarde, cola com a gente que é sucesso Outra coisa, meus amigos, se caso você fizesse o teu nome pro cobracate, se torne agora Pra te contar o seu jogo, então galera, sem mais um, já deixa o que vai confortar o sininho Ah, não vou perder nada, é melhor que tu rei Então, bora mais um vídeo Bora, vamos lá De um lado nós temos o rei do submundo Sétima luta do Ragnarok Vejam o deus grego Ares E do outro lado Os olhos vendados Por tudo que já passou Mas quando eu abro fica claro o tamanho da sua Tamanho da sua Veja a lâmpada, armadura e a lâmpada Amanheçam fláguas, tio As cinco armas de guerra que foram dadas Se você não sabe quem sou, deixam me apresentar Qin Shi Huang, imperador da China Afinal, onde é minha sala de espera? Então pera, pera, achei uma vista boa Que papo torto, o trono é onde eu estou Então foda-se se é o lugar de outra pessoa Conta animação ao meu grande guerreiro, mas acho melhor você não me encostar Deixo crateras por onde eu passo, pois faço o caminho onde vou liderar Opa, com licença, acho que eu vi me chamar Qin Shi Huang, o imperador da China Então what, isso é tudo? Acho que você não entendeu Você é império submundo, mas esse mundo é meu Só pode ter um rei entre nós dois Eu te garanto que esse homem sou eu Esses reis não se tornaram reis E se for autorizados a se tornarem um rei Mas sou diferenciado Então me diga se a terra chinesa tem sabor Antes de mim todos os reis eram de mentira Pois sou o rei que tudo isso começou Unifiquei toda essa China Os olhos vendados por tudo que já passou Mas quando eu abro fica claro o tamanho da sua Tamanho da sua Três da lâmpada, armadura e a lampada São famas de chão Há cinco armas de guerra que foram dadas Se você não sabe quem sou, deixa eu me apresentar Qin Shi Huang, o imperador da China Havia dito que eu sou diferenciado Prefiro a morte a me juntar com uma abominação O rei demônio da guerra foi derrotado E a China toda na palma da minha mão Então what, não é tarde pra reivindicar esse gol Se você sobreviver, você é um deus de baita sorte Um rei não hesita, não se curva, não confia Sempre à frente do seu povo, sempre na primeira linha Afinal isso é sangue perpegajoso É que ver saco vermelha pra mim é novo Mas sem problemas devemos continuar Seus golpes ineficazes, desvio o sono deslizar Mas parece que é mais forte do que pensei É claro, não esperava menos de um rei Você é foda, sinto sua dor Que vence então, maior imperador Mas sua armadura permaneço defendendo Mudando pro modo lança, lançando você pra longe Não posso perder por nada, xion, modo alabarda Só fraqueza e constelação, aos meus olhos não se esconde Só um sobe debilitado, então favor não se esqueça Mudando xion de novo, dessa vez é no modo besta Cada raza que que dou, eu sei que isso dói em mim Essa situação me lembra porque me chamam de quem No meu passado todos me odiavam E eu aceitava sozinho esse fado Os seus olhares como me machucavam Não tem problema, afinal eu sou o culpador Mas ela me fez ver, ela me fez ver Que eu não tinha culpa desse ódio Se preocupou com as cicatrizes e feridas em mim E recomendou eu fechar os olhos Então fechei cicatrizes Se eu não olhar, a dor não existe Me perdoa, isso possível é Mas entendi que posso viver do jeito que eu quiser Eu era o sucesso da linhagem Rei do submundo, foi muito bom te enfrentar Ou devo te chamar de meu amigo Os olhos fechados Caraca, deixou um gostinho de quero mais Eu sou o ginshi Eu sou o ginshi Eu sou o ginshi Dizem 5 armas Ele é overpower demais Se uma funciona e usa outra E não usa outra Mano, o cara é bravo Deve ser uma luta insana E pra ele ser o imperador da China O passado dele também é bem sofrido Coitada da mãe dele Aquela parte mal O Mark, mano, é agressivo Outra coisa, meus amigos Até hoje, mano, a gente não pegou Pra assistir ainda Vocês acreditam? É, acredito Mas eu gostei Deu pra gente entender um pouco mais Sobre o personagem Deu pra entender tudo Porque a gente não conhecia nada, nada, nada Do personagem, totalmente novo Pra gente, gostei, achei que ficou bem Explicativo e topzera demais Verdade, você sugere Pra gente, mano, assistir O anime ou ler o mangá Comenta pra gente O feedback de vocês é muito importante Pra ajudar no engajamento do canal É isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado, comenta o que você achou Se você já viu a luta No mangá, ou se você ainda não viu Se tá esperando sair a animação Deixa nos comentários Ah, outra coisa Comenta se esse é o seu personagem favorito É, qual é o seu personagem favorito de Shumatsu Deixa nos comentários Espero que vocês tenham gostado E se você chegou até aí E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like É, eu sou amigo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.